Música Enfim, ele foi embora. Durante o tempo em que ficou por aqui, principalmente no início, voltou aos olhos da imprensa nacional, aquela especializada em polícia, aqui para Campo Grande. O endereço dele nesses três anos foi o presídio federal. Agora, uma mudança. Catanduvas, no Paraná. As imagens que você vê agora são exclusivas da TVMS Record. O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, foi transferido na manhã do último sábado numa ação que envolveu policiais do Departamento Penitenciário e da Polícia Federal. Essa foi a 12ª transferência do narcotraficante para presídios federais. O traficante deixou o presídio escoltado por cinco carros. Na base aérea, embarcou no avião militar que o levou até Cascavel, no Paraná. De lá, Fernandinho Beiramar foi levado até o presídio federal de Catanduvas. O criminoso ficou em Campo Grande por três anos e meio. Investigações indicam que, mesmo na cadeia, ele controlava o tráfico. As ordens dadas de dentro do presídio federal de Campo Grande são confirmadas por cartas encontradas pela polícia na casa de um traficante carioca ligado a Fernandinho Beiramar. Ontem, o Jornal da Record mostrou com exclusividade o conteúdo dessas cartas atribuídas a Beiramar. Neste trecho, Beiramar mostra como mandava. O primeiro contato será feito com o bispo-geral do Brasil. A pessoa vai ligar para ele, avisando que estamos com a vítima e queremos, em troca da liberdade dele, a liberdade do miliciano Batman e de mais dois que estão com ele. Avise ao bispo para não envolver a mídia e pessoalmente acertar os detalhes com o ministro da Justiça. Em caso de falha, Beiramar ordenou. Isso só em último caso, se eles não aceitarem. Eu só lamento. Passem fogo na pessoa. E vamos pegar outra com mais peso político. Batman é ligado a milícias do Rio. Beiramar tem interesse em se aproximar dele para fortalecer o crime organizado. Beiramar também diz que as cartas são o melhor meio de comunicação. Enfim, quero tudo no papel. Me mande por escrito detalhadamente da mesma forma que faço para vocês, para que eu possa trazer para a cela e ler com calma, analisar e codificar. Autoridades do Rio afirmam que essas cartas chegam aos morros por meio de visitantes e advogados. São criminosos que se atravessam de advogados e a ordem prevê plena máxima para essas pessoas, que é a exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A penitenciária de Catanduvas, no Paraná, tem 280 vagas para presos considerados perigosos. Fazem companhia agora a Luiz Fernando da Costa, o Fernando de Beiramar, no novo endereço, traficantes presos recentemente no Complexo do Alemão, na guerra contra o tráfico no Rio de Janeiro.